Como é difícil acreditar Quando eu não posso ver Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com Minha estrutura de ativa ansiedade Mas eu não vou deixar de crer Mas é neste momento que Deus sempre encena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai cuidar Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa, não Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Obrigado.